Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aqui como você está ativando ou desativando a depuração USB pessoal Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando a depuração USB mas não sabe como, vou mostrar um passo a passo bem simples Bom pessoal, eu estou usando aqui o tablet da Samsung e para você estar ativando ou desativando a depuração USB você vai estar acessando as configurações Aqui nas configurações pessoal, você vai estar procurando aqui para a opção de opção de desenvolvedor, caso você esteja aqui em cima pessoal Talvez você entre já aqui em conexões, você vai estar descendo até opção de desenvolvedor Entra nessa opção, caso essa opção não esteja aparecendo aí no seu tablet pessoal, você vai ter que estar ativando ela Então se você tiver dúvidas de como está ativando essa opção, pode estar procurando aqui no canal pessoal, que eu já gravei um vídeo Explicando um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então, entrando em opção de desenvolvedor, aqui você pode estar descendo até encontrar por depuração USB Aqui está a opção de depuração USB, pode ficar desativada Para você estar ativando ela, dê um clique, ele vai apertar se você permite a depuração USB É só você clicar em OK e pronto pessoal, a depuração USB foi ativada Para você estar desativando a depuração USB pessoal, muito simples, dê um clique e a depuração USB foi desativada Bom pessoal, é isso, espero estar ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima